E aí, tudo certo? Chegamos a terça-feira, hoje é dia 12 de dezembro de 2023, ó dezembro acabando, meu amigo, tá voando. O análise está no ar e o assunto de hoje, a ascensão de Miami como centro financeiro e tecnológico. É o assunto de hoje e eu te conto tudo. Jeff Bezos, que recentemente comprou uma mansão na Flórida, considerada uma das mais caras do mundo, acaba de anunciar que está em busca de escritórios em Miami para levar para lá parte da Amazon. No ano passado, outro bilionário, o Ken Griffin, mudou a sede da sua empresa, a Citadel, de Chicago para Miami e chamou a atenção do mundo ao afirmar que a cidade da Flórida deve roubar de Nova York o título de centro financeiro, não apenas dos Estados Unidos, mas de todo o mundo. Olha a informação. Quem tem acompanhado de perto a chegada de empresas da região é Luciano Medeiros, da comercial Real Estate, que ajuda principalmente estrangeiros a encontrarem lugares para abrir as suas empresas ou investirem em imóveis comerciais, aproveitando este momento. O brasileiro chegou em Miami como empreendedor e, observando as oportunidades dessa transformação, vendeu seus restaurantes e entrou para o setor imobiliário corporativo. Quando migrou para Miami, Medeiros abriu em sociedade com a sua irmã, Carol Medeiros, uma rede de churrascarias com unidades na Flórida, na Carolina do Norte e também no Texas. Essa experiência serviu de trampolim para o seu sucesso no commercial Real Estate, criando um processo diferente no atendimento de seus clientes que recebiam uma completa consultoria, um diferencial importante principalmente para estrangeiros que desconhecem normas e legislações americanas ao empreender ou investir no mercado imobiliário corporativo dos Estados Unidos. Com relação ao trabalho em Orlando, uma cidade que também está em transformação, Medeiros já observava o desenvolvimento financeiro e industrial em diversas áreas da Flórida, vendo como essa transformação acontecia de forma acelerada em Miami, em especial. Identificou também que Orlando dava os primeiros passos no mesmo caminho e isso atrairia empreendedores e investidores e então foi lá que decidiu trilhar uma nova jornada profissional. Entre os setores que estão descobrindo a Flórida, a tecnologia é um dos mercados que fazem parte dessa estratégia de desenvolvimento econômico do Estado. Incentivos oferecidos associados ao alto custo de vida de regiões como o Vale do Silício tem colocado Orlando e Miami na mira das empresas e profissionais desse setor, fortalecendo a vocação dessas cidades para serem novos polos mundiais da inovação e do mercado financeiro. Um exemplo desses incentivos, citado pelo brasileiro, é que recentemente o Estado da Flórida anunciou uma redução na alíquota do imposto sobre vendas, incluindo no pacote os pagamentos sobre venda e serviços de imóveis comerciais. A nova regra, que já combinada à sobretaxa local, reduz a taxa de 6% para 5% e passa a valer então a partir, ou passou a valer, a partir de 1º de dezembro deste ano. Isto significa que investidores no mercado imobiliário de prédios, como escritórios comerciais, lojas de varejo, armazéns e utilidades de unidades de self-storage se tornaram ainda mais atrativas a um público que tem crescido bastante, principalmente em Orlando, que são os brasileiros. O interesse de investidores e empreendedores brasileiros em Orlando vem crescendo há alguns anos, já foram cerca de 25%, ou já formam, 25% dos clientes de Luciano Medeiros, da Comercial Real Estate Broker, especializado em atender estrangeiros em busca de imóveis comerciais na cidade. Uma semana valiosa para você, com dicas para quem busca os Estados Unidos, quem busca investir, quem busca morar, quem busca trabalhar nos Estados Unidos. Unidos que deve transformar, então, Miami no polo financeiro e também tecnológico para os próximos anos. Dica boa para você que acompanha o análise de notícias internacionais. É bora agora criar o seu planejamento de voo para, quem sabe, daqui a alguns anos chegar a Miami, que deve desbancar Nova York, creia nessa informação, desbancar Nova York como o centro financeiro, não só dos Estados Unidos, mas também o centro financeiro do planeta. É o que diz Medeiros nessa sua participação aqui no análise de notícias internacionais. Muito bem, vamos para a dica de hoje. A dica desta terça-feira é como encontrar emprego nos Estados Unidos com o sponsor para visto EB3, sabe como? Clica aqui no vídeo com Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Bom vídeo para você. Por aqui eu volto amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.